Boa noite a todos. Meu nome é Bruno Almeida. Eu quero agradecer a todos e todas que estão participando da live. Como andam os quilombos do Rio em tempos de pandemia, essa live faz parte do Circuito Urbano 2020 e foi organizada pelo GT, Memória e Cultura da Rede Favela Sustentável, do qual a gente faz parte. Eu sou o governador-geral do NOP, que é o Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica de Santa Cruz, que é reconhecido como um dos primeiros museus comunitários do Brasil, que foi fundada em 3 de agosto de 1983. Hoje é o Dia Mundial do Habitat e, com isso, a gente dá início ao Circuito Urbano, criado em 2018, que liga o Dia Mundial do Habitat e o Dia Mundial das Cidades, que é no final de outubro. Essa comemoração é uma iniciativa da ONU Habitat para dar visibilidade a eventos organizados por diversos atores. E, esse ano, ela está sendo realizada em parceria entre o Brasil e os escritórios da ONU Habitat nos países da África Lusófona, que é a África que tem a língua portuguesa como uma das línguas oficiais. Entre eles, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Penso. O tema do Circuito Urbano de 2020 é Cidades Pós-Covid-19, Diálogos entre Brasil e África Lusófona. E o nosso encontro de hoje faz parte desse Circuito de 2020. Em breve, a gente vai estar conversando e ouvindo cinco grandes lideranças quilombolas do Rio de Janeiro que valorizam e defendem seu direito à memória e lutam por soluções para o futuro de seus quilombos. Nesses quilombos, obviamente, a conexão entre África e Brasil serve como raiz para a gente também entender a cidade. Essa live foi organizada pelo GT de Memória e Cultura, como eu já disse, da Rede Favela Sustentável. E para quem está tendo contato pela primeira vez com a Rede Favela Sustentável, ela foi mapeada, a rede, virtualmente em 2017 e lançada presencialmente em 2018. Juntos, a gente se conectou e nos apoiamos em rede em diversas iniciativas de sustentabilidade ambiental e resiliência social existentes nas favelas aqui do Rio. E desde 2019, a gente atua, a rede, como rede, em sete grupos de trabalho temáticos, trabalhos temáticos que são eles. Hortas e reflorestamento, água esgoto, geração de renda, energia solar, educação ambiental, resíduos sólidos e, o responsável pela essa live de hoje, Memória e Cultura. O GT, esse grupo de trabalho de Memória e Cultura, reúne diversos museus comunitários, historiadores e projetos de memória nas favelas, periferias e quilombos do Rio, que trabalham para promover o pertencimento entre seus moradores e o enriquecimento desses territórios e sua história para parte da sociedade como um todo. Em breve, o GT vai lançar, a gente já está no processo de elaboração, já está maravilhoso, o nosso guia de museus da Rede Favela Sustentável, juntando num guia todos os museus comunitários e projetos de memórias das favelas e periferias do Rio. Para todos estarem cientes, estarem cientes, essa live está sendo gravada e transmitida ao vivo no YouTube da ONU Habitat. A gravação estará disponível no YouTube da rede também, assim que os palestrantes falarem, a gente vai realizar uma enquete com as perguntas que já foram enviadas durante a inscrição e depois a gente vai ter o microfone aberto para as pessoas fazerem as suas próprias perguntas para os palestrantes. Então, sem me alongar muito, eu gostaria de estar apresentando o Luiz Sacupan, que é o líder do Quilombo Sacupan, estabelecido por seus antepassados, Eva e Manuel, que chegaram no bairro da Lagoa no início do século XX. Luiz também é presidente da Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombos do Rio de Janeiro. Então, com vocês, a palavra para o Luiz. Obrigado, gente. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Luiz Sacupan, sou músico e sou o presidente da Associação Quilombola Sacupan. Sou presidente da Liga de Blocos e Banda do Estado do Rio de Janeiro, ou melhor dizendo, do município do Rio de Janeiro e sou ex-presidente da Quilerge, que é a Associação Quilombola do Estado do Rio de Janeiro, onde eu estive em gestão por quatro anos. A respeito da nossa vida atual com a pandemia, foi um caso assim desastroso, porque a maioria dos quilombos vive da sua produção interna e aqui não é diferente. Nós temos aqui uma feijoada que nos dava a nossa receita e com esse acontecimento horroroso dessa pandemia, nós paramos e perdemos assim a nossa receita. Nós só temos só temos despesa e estamos elevando a vida com muita dificuldade, porque a maioria das pessoas daqui parou, paramos com a atividade interna e aqueles que trabalhavam externamente, também foram obrigados a parar. Então, está muito difícil, mas está difícil para todos. Nós vamos sobrevivendo, vamos vivendo e as coisas realmente não estão boas para ninguém. E quanto aos quilombos, eu, como já falei, tive quatro anos na frente da Associação quilombola, quanto aos quilombos, não mudou nada a posição em relação a avanço do nosso lado de titulação de quilombos. Nós temos atualmente 44 quilombos dentro do estado do Rio de Janeiro. Desses 44 quilombos dentro do Rio de Janeiro, nós temos três titulados. Agora vocês veem, desde 88, desde 88, de lá para cá, foram titulados três quilombos. Quer dizer, tinha 30 anos. Três quilombos. Dentre esses três quilombos, um eu tenho orgulho de dizer que foi titulado na minha gestão, que foi Preto Forro lá em Cabo Frio. e de lá para cá não houve nenhum tipo de avanço no sentido de titulação. Aqui, por exemplo, o quilombo de Sacopan, que é um quilombo um tanto quanto meio diferenciado, porque o quilombo da Sacopan simboliza o orgulho, o orgulho da negritude, porque é um quilombo que está numa área nobre daqui da rua Sacopan, de frente para o Cristo e de frente para a Lagoa. Então, vocês fazem uma ideia do que é a nossa vida aqui. É uma perseguição sem precedentes no sentido de tentar remover. Só que nós chegamos primeiro, né, gente? Nós estamos aqui há 105 anos, então, é muita luta, é muita resistência. Nós já passamos por fases periquitantes, fases bravas mesmo, mas eles não conseguem realmente o intento deles, porque eles subestimam muito, eles subestimam o caído, o necessitado, eles subestimam. Então, com esse negócio deles subestimarem a gente, eles perderam, mas eles são cruéis. Quando eu me refiro a eles, eu estou me referindo aos racistas, porque você imagine um quilombo fincado no meio de um local, cercado de condomínios de alto luxo, fazendo uma feijoada na lenha todo fim de mês e cantando jongo, cantando samba de roda, jogando capoeira. Então, é muito difícil, realmente, nós pagamos alguns tributos, houve muita sujeira, muita calúnia, até hoje ainda existe, mas eles não logram o êxito na condição de remoção, porque o negócio deles é a remoção, vocês querem sair, realmente, não faz parte, porque o discriminador, ele acha que o nosso lugar é no subúrbio, quer dizer, quando eu digo quilombo aqui é meio diferenciado, porque todos quilombos sofrem, só existe o lado geográfico, não é uma daqui, outra é de Cabo Frio, outra é de Volta Redonda, outra é de Marambaia, mas a perseguição são iguais, o modo operando deles é um só, é um só, é sacrificar a gente de uma forma qualquer, tem quilombo que eles cortam água, tem quilombos que eles rebentam a cerca, tem quilombos que eles invadem e dizem que é deles, como é o caso do quilombo São José, lá em Valença, então, é uma tristeza, é uma perseguição danada, às vezes eu fico pensando, gente, a gente está no século 21, estamos no início do terceiro milênio, isso ainda dá para existir um caso desse, que é essa abolição, existe realmente essa abolição, ela foi de fato uma coisa que veio beneficiar a gente, em que sentido só dá a liberdade do trabalho, tirar o trabalho, mas não dá realmente a dignidade da gente, quer dizer, é muito triste, aqui já houve casos assim hilários, por exemplo, tem um desembargador que mora aqui do nosso lado, vizinho aqui, que nos deu uma prisão domiciliar de 10 dias, vocês já imaginaram o que é que é você ficar preso no lugar 10 dias, a população inteira quilombola fica presa, quer dizer, os carros que tem aqui são carros de aluguel, são táxis, são carros que saem para fazer entrega de alunos, nós ficamos aqui 10 dias, feito um horror, não podiam passar porque eles botaram dois PM na porta e fecharam o portão, isso agora em 2012, isso agora em 2012, agora por que que eles fizeram isso? Porque existia uma, existia uma, uma, uma lei que eles colocaram em cima da gente que a gente não podia de maneira nenhuma fazer nenhum tipo de manifestação cultural. Então, eu como sou ferrenho, fazia, aí nós fomos presos porque eu estava fazendo uma desobediência judicial, mas eu não fui preso uma vez só por causa disso, não, eu fui preso várias vezes, já paguei cesta básica, já fiquei um dia em distrito, uma noite em um dia em distrito, mas não desanimo, de forma nenhuma luta continua. E nós estamos aqui na antepenúltima fase de titulação, mas não anda, mas não anda, a desculpa quando eu entro em contato é não temos verbas. Mas acontece que eu não estou necessitando de, até estou, mas não nessa situação de verbo, eu estou precisando da titulação, porque a partir do momento que a gente tem a titulação, aí nós não vamos ter perturbação mais, eu vou dormir tranquilo, não tem mais problema de nada, porque a minha luta aqui é uma luta em glória, porque isso já tem para vocês terem uma ideia, nós aqui nós temos dois processos, nós temos um processo de uso campeão, pela justiça, e temos um processo administrativo pelo INCRA. Quando nós entramos com esse processo de uso campeão, tem 45 anos, 45 anos que tem esse processo. Então, quando nós entramos com esse processo de uso campeão, nós entramos esperançosos de que nós lograríamos êxito, porque nós preenchíamos todos os requisitos básicos que a lei nos pedia. em primeira instância, nós realmente ganhamos, ficamos todos contentes, fomos à frente, agora ele não vai mais ameaçar a gente, porque a ameaça aqui era mensal, vinha um, oferecia um milhão como coisa que a gente, aqui, para vocês terem uma ideia, são 18 mil metros quadrados, e nós não temos aqui mil metros de construção, é só preservação ambiental, entende? Então, os olhos dele são muito grandes, a última avaliação que teve aqui dava 255 milhões, então é uma área enorme, e é a única área que tem que eles acham que está disponível para eles fazerem a construção deles, e eles não se conformam de maneira nenhuma, esses caras aí, esses negros aí fazendo esse barulho aí, com essa feijoada, e nós aqui presos dentro de casa, agora, essa pandemia, realmente, ela, acredito eu, tomara que eu não esteja errado, que ela veio mostrar que nós todos somos iguais, entendeu? Botei lá uma placa na porta da nossa entrada do nosso clube, escrito nós somos iguais, e mais atrás, estava uma outra faixa escrito, negro, levanta a cabeça, porque, nesse tempo que eu tive como presidente da Cléris, eu via também muita fragilidade do lado do pessoal, dos irmãos pretos, abaixar a cabeça, se julgar culpado, trocar a humilhação por humildade, e por mais que eu parava para conscientizá-los, tinha sempre um que o doutor batizou o filho, que o doutor reformou a casa, e que, mas não sei o quê, então, que não adiantava. Luiz, Glória, Oi, Luiz, sou eu, Bruno, é o mediador, adorei aqui, já anotei várias partes aqui da sua fala, e vou pedir para você encerrar rapidinho a sua fala nesse bloco, para a gente poder avançar para outra pessoa, mas eu já anotei algumas coisas aqui, que depois eu volto a te perguntar, que eu achei maravilhoso as suas intervenções aqui. Você quer encerrar um pouquinho esse primeiro bloco, e depois eu passo para o Adilson? Eu vou encerrar, porque, Bruno, se por acaso a gente for falar de tudo o que acontece com a gente, essa live vem de até amanhã, entendeu? Vem de até amanhã. É claro que eu dou lugar, fica à vontade. Ah, ótimo, então, valeu, obrigado, Luiz. Eu vou passar a palavra para o Adilson, Adilson Almeida, presidente e diretor da Associação Cultural do Camorim, fundado em 2003 em Jacarepaguá. Deixa eu abrir aqui, que aí fica mais fácil que eu olho para a câmera. Um abraço aí para o Adilson. Adilson, fundado em 2003 em Jacarepaguá para relembrar e preservar e promover a cultura quilombola. O quilombo do Camorim abriga o sítio arqueológico do Engenho do Camorim, certificado pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, Então, com a palavra, Adilson. Muito obrigado, Luiz. Bom, boa noite a todas e a todos. Um salve aí aos nossos mais velhos. E é isso. Eu sou o Adilson, Batista de Almeida, conhecido muito como Adilson Almeida. Sou um líder quilombola e essa luta, como o nosso irmão falou, acho que é isso. A gente só muda mesmo de pontos geográficos, endereço, mas a luta é a mesma. O quilombo do Camorim, hoje ele é datado do mais antigo estado do Rio de Janeiro da era colonial. O quilombo do Camorim, a partir de 1574, ao meio do século XVI, ao início do século XVII, a família do meu pai veio nessa primeira leva que vieram as falas escravo. São os escravizados. E a minha origem vem de Angola. Por isso vocês podem perceber, trago no peito a bandeira de Angola, luto por essa bandeira linda e maravilhosa. E as nossas origens. Então, como começou a nossa luta de resistência? Eu falo muito, resistir para existir a cada momento e a cada segundo. Que é bem assim. A gente é jogado à boca dos leões, devido a essa hipocrisia e uma hipocrisia dessa política podre que a gente vive hoje. Não somos diferentes lá do quilombo do irmão. Então, acho que é isso. Quando eu comecei a lutar por esse resgate da memória, a questão do Parque Estadual Maciço da Pedra Branca, que abrange todo esse território, hoje, como a gente buscar nosso direito, o quilombo do Camorim estava situado a 483 metros de altitude acima do nível do mar. Mas já faz parte do Maciço da Pedra Branca hoje. E como a gente estava em uma área onde a gente poderia registrar como quilombo, todo o território que trabalharam, andaram e permaneceram, então eu preferi buscar mais essa parte de baixo. Porque hoje aqui, o quilombo do Cabrinho, nós somos dois quilombos e um só território. O quilombo permanente e o quilombo dos negros fujões. Que a gente, quando a época com a assinatura leora, com a suposta libertação dos escravizados, então, na verdade, a gente não teve, fomos libertos em hipótese alguma como não somos hoje. A gente luta pelos mesmos ideais que os nossos antepassados lutaram. Então, eu agradeço muito a luta que eles tiveram no passado. Isso nos fortaleceu também para a gente ter voz hoje e a gente lutar. E hoje a gente tem as ferramentas também. Hoje a mídia social, quando a gente trabalha pelo lado do bem, a gente também demora, mas a gente consegue. Como o Luiz, nosso irmãozão, falou, hoje nós somos só reconhecidos e certificados pela Fundação Cultural Palmares. A gente deu a entrada em todo esse processo em 2004. Hoje somos... A minha certificação só foi sair em 2014. 2014, 2015, a gente já com toda a parte burocática, inclusive o próprio superintendente na época do INCRA, ele teve dentro do nosso território em 2006, ele fotografou, registrou tudo, o galpão antigo do antigo engenho, a casa grande que tinha, está de pé até hoje caracterizada, mas está. Enfim, buscamos toda essa base histórica e foi aberto um processo administrativo também da titularização definitiva de posse das terras. e vai passando esse tempo. Em 2015, entra uma construtora dentro do nosso espaço e constrói um condomínio para agregar mídia internacional para os Jogos Olímpicos de 2016. E a gente começa esse enfrentamento que é sempre covarde, mas, enfim, a gente vai se mantendo de pé na luta e a gente consegue aí, depois que passam as Olimpíadas, então, eu meto o pé no portão e falo, esse território é nosso. E aí, a gente entrou para o espaço, começamos a fazer as intervenções, buscar todo o legado histórico, cultural e ambiental que já existia no local devido aos meus antepassados. Então, as minhas atividades vem desde 98, era feita na rua, ao lado da capelinha edificada de 1625, que é a São Gonçalo do Amarante, é uma igreja construída pelos nossos antepassados, mas uma igreja de um europeu. Então, quando a gente começa a estar dentro do nosso território, se fazer parte de pertencimento, a gente consegue buscar o olhar da população externa e a gente começa a agarear um pouco de força. E é onde eu conheci a Concate devido a algumas problemáticas que a gente teve aqui na comunidade do Quilombo do Camorim. E quando a gente fala Quilombo do Camorim, a gente também não pode esquecer dos indígenas, os índios tamoes tupinambás que viveram nessa época. O nome camorim vem é um peixe, um peixe por si muito nobre, que é o peixe roubá-lo. E aí, quando eu falo Quilombo, a gente fala da nossa negritude, a gente fala do nosso antepassado. Aí a gente entra no Amaciso da Pedra Branca, foi aonde nosso povo viveram por muitos anos, séculos até, e aí hoje abrange a maior floresta urbana de Mata Atlântica do mundo, que é o Parque Estadual Amaciso da Pedra Branca. Então, foi aonde eu busquei o nome para a gente ter homenageando a todos dentro desse próprio, de um só território, e a gente começa a buscar, a fazer todo o nosso trabalho de resgate. Eu sou mestre de capoeira, então comecei todo o trabalho lá em 98 com a capoeira, então a gente veio resgatando as nossas oficinas de jongo, como a gente tem hoje, nossas rodas de jongo. A Sankofa, a Sankofa é uma coleografia de base dança africana, que nós temos aqui também dentro do Quilombo. Alguns já conseguiram ver nossas apresentações, oficinas, e a parte ambiental, que é todo esse resgate de todo esse conjunto. Quando a gente fala de história e cultura, o meio ambiente está ligado, porque o meio ambiente é meios onde vivemos. Então, se eu estou nesse meio histórico, cultural, eu preciso manter esse ambiente preservado e limpo. E a gente vem resgatando a base da horta orgânica também, as ervas medicinais, a tradição do nosso povo lá de trás. Eu, com sete anos, buscava ervas medicinais com a minha avó, pelo Eus Matos. Minha mãe, ela conseguiu agariar todas essas informações, esses saberes das ervas medicinais. E esse legado também eu consegui trazer para mim para manter essas memórias sempre vivas. Eu hoje, os 51 anos, para ir a médico é muito difícil. Eu me curo com as ervas medicinais, mas vamos aí para manter esse legado. E as academias, quando elas começam a vir para o nosso território para buscar fazer suas monografias dentro da... São várias áreas e alguns vêm formando, vêm doutores e mestrados fazendo trabalho de pesquisa e a gente vem formando vários professores, mestrados, doutorados. inclusive a doutora Silvia Peixoto ela veio fazer seu trabalho de pesquisa, aliás, de doutorado na área da arqueologia. Esse trabalho da arqueologia a gente começou foi um ano trabalhando em conjunto. Hoje eu tenho um pouco dessa propriedade de falar sobre a arqueologia do quilombo do Camorim devido a esse trabalho também da Silvia Peixoto que foi um trabalho maravilhoso que hoje o trabalho dela se tornou a público e mostrar o potencial que nós temos dentro do quilombo do Camorim. Esse trabalho dela a gente conseguiu agarear materiais, arrequências de materiais como cerâmicas da época do meado do século XVI ou seja, início do século XVII eu vou estar aproximado assim e nenhum presente após. Então a gente vê que o início da construção do país ou seja, dentro do território Jacarepaguá há 150 anos de história. Então fazer parte dessa história desse legado por gerações isso é muito importante na qual a gente vem trabalhando o Felipe Pontes também ele fez o doutorado aliás mestrado dele nos bens e materiais do quilombo do Camorim a gente hoje também temos o jongo a capoeira a gente tem esses bens e materiais registrados também pelo IFAM Instituto de Patrimônio Histórico e a gente está aí com vários trabalhos formando outros mestres doutores e quando entra essa questão da pandemia que é esse desconhecido na verdade quando vem o carnaval vem chuva e a gente aqui dentro do quilombo a gente faz um movimento social como a gente tem esse trabalho também de ajudar as outras comunidades que acabam sofrendo com as perdas e a gente entra na frente para agarear mantimentos e roupa devido às chuvas e a gente consegue manter três comunidades dentro da Zona Oeste foi Realengo Taquara e uma comunidade Santa Luzia em Vargem Grande com essas questões de ajuda e aí quando a gente tem o primeiro caso do Covid-19 e aí eu já encerro todas as atividades que seria de início de ano a gente tem megas eventos aqui também com feijoada feita na lenha roda de jongo e aí cancelo todas as atividades porque a gente vê essa questão da preocupação com a população e a questão a nossa preocupação também com a nossa saúde a gente precisa se cuidar para cuidar do próximo não só o próximo que está próximo mas que estão distantes também e com isso a gente entra numa frente eu faço como já tem na base de cadastro aqui da comunidade e aí a gente começa a trabalhar com grandes parceiros a Gariano Sexta Básica como a gente atende até hoje e aí tu vai buscar alguém vai falar alguma coisa? Não, o Luiz sou eu eu estou aqui o papel de mediação é muito difícil porque eu fico assim fascinado com o trabalho que vocês fazem estou conhecendo também muito do trabalho de vocês vou guardar até minhas perguntas eu vi que no chat algumas pessoas já perguntaram já estão fazendo perguntas eu estou aqui me segurando para não aproveitar e dar uma carteirada aqui para fazer a minha pergunta eu vou te pedir para você se você quer encerrar esse bloco a gente volta depois com as enquetes para você fechar a tua apresentação desse bloco para a gente poder ir para a Gisele tá bom? É uma fala bem rápida eu não vou me estender bem rápida pode ser? Pode então quando a gente faz eu vou já pular um pouco e depois vem as outras perguntas ano passado a gente começou a trabalhar com as escolas da rede pública estadual municipal foi um trabalho muito importante do resgate da memória do quilombo então a gente começou a trazer não só as universidades mas como também as escolas da rede pública para um dia de vivência dentro do quilombo isso foi muito importante a gente já tinha essas atividades a gente conseguiu atender quase 15 mil alunos da rede pública e do ensino médio com esse trabalho de resgate e memória nós estamos dentro do quilombo desculpa aí Bruno se estender não, não, não eu já ia fazer outra pergunta aqui mas eu vou para a Gisele deixa eu só pegar minha colinha que eu já estou maravilhado aqui obrigado obrigado eu vou passar para a Gisele Gisele Mesquita Martins é gastrônoma é descendente de quilombola e comando bar e restaurante Tô Na Boa que funciona desde 2014 e emprega jovens da região de Vargem Grande aqui no Rio ajudou a criar uma escola quilombola na qual tem uma biblioteca atendimento médico esporte distribuição de cestas básicas e também tem um projeto lá na escola chamado Ação Griot do qual recebem alunos de instituições privadas e públicas e contam histórias de forma horizontal Gisele Boa noite pessoal como o Bruno tá todo mundo me ouvindo? tá né? Como o Bruno falou eu sou descendente de quilombola eu sou bisneta da Estrogilda que é a nossa matriarca aqui do quilomboco da Estrogilda a gente fundou o restaurante que é uma boa eu fundei tem oito anos que a gente tá nessa caminhada e veio a escola a escola quilombola é um sonho da minha mãe da Maria Lúcia que hoje é a presidente do quilombo e a gente fundou a escola com o intuito de levar pras crianças um pouquinho da nossa história a gente tá construindo um museu também dentro da comunidade que a gente vai mostrar essa história pras pessoas a gente já já recebe o nome da escola é a Escola Cafundá quilombo Cafundá Estrogilda a Escola tem o Instagram lá o nosso e a gente faz um trabalho hoje dentro da comunidade que é o projeto Ação Grioa que a gente recebe as universidades e as escolas com a pandemia a gente parou a gente não tem não tem feito esse trabalho a escola continua com a biblioteca a gente distribui cesta básica dentro da comunidade a gente já distribuiu nesse período mais de 600 cestas básicas aqui dentro pras pessoas daqui as famílias porque a situação ficou bem complicada e a gente começou também fazendo quentinha porque eu tive que fechar o restaurante eu fechei 15 dias depois fechei mais 15 e aí eu tive a ideia de fazer as quentinhas para levar para uma comunidade aqui perto a nossa como eu já estava abastecendo com as cestas básicas a gente resolveu ir para outra comunidade aqui perto para ajudar também os irmãos e hoje a gente atende o César Maia e eu atendo outra comunidade também aqui perto do Santo Aluzio que fica aqui próximo do Telombo também que é em Vargem Grande a César Maia fica na Bendindo e a gente começou fazendo 17 quentinhas hoje a gente faz hoje eu fiz já hoje toda segunda-feira a gente faz eu acabei de fazer vim fazer essa live hoje a gente fez 340 quentinhas a gente leva toda segunda-feira para lá então eu divido um pouco eu mando um pouco para lá e mando um pouco para outra comunidade outra coisa também é o médico que a gente trouxe para a comunidade que foi importante nesse momento ele vem a cada 15 dias para atender as pessoas quando tem algum sintoma ele avisa ele pede para encaminhar para fazer o teste a gente realizou agora a gente fez uma parceria com o Posto de Saúde a gente realizou uma testagem aqui no Quilombo a gente teve poucos casos de reagência o caso que a gente teve foi fora então assim a gente ficou bem feliz de saber que as pessoas estavam bem protegidas quem teve foi pessoas que trabalham na linha de frente no mercado hospital nada grave nada que abalasse o clome é é isso a gente tem feito esse trabalho o projeto eu já falei da minha mãe acho que é isso Bruno só um pouquinho resumido na história a escola a gente tem uma vou falar um pouquinho da educação o que a gente tem feito com as crianças a gente tem um projeto a gente tem um trabalho de contação de história a gente tem duas professoras que fazem isso pra gente aqui na escola e a gente pediu pra que elas criassem material pras crianças pra ajudar nesse período as crianças a ter um contato com a história em ler ajudar tem um trabalho paralelo com a escola é assim é difícil mover as pessoas né Bruno acho que nesse período as pessoas se afastaram muito ficaram muito as pessoas estão preocupadas estão com medo mas a gente tem um bom desenvolvimento a gente tem uma boa resposta a gente sempre tá perguntando tá sempre procurando saber é isso dá pra fazer as ações como você falou rapidinho eu vou te provocar um pouquinho já aproveitar que tem um tempinho então assim eu queria que você falasse um pouquinho né sobre o projeto né desse Ação GRIOR e também né puxando um pouco do que o José falou sobre como é que é o processo né as investidas né da da remoção se tem aí com vocês esse processo de retirada como é que é o estabelecimento de vocês aí no Cafundastro Gilda então o Ação GRIOR a gente a gente conta a nossa história né pra grupos faculdades universidades escolas públicas particulares enfim grupos privados a gente vai a gente passeia dentro da comunidade e vai contando a nossa história né todos os pontos que a gente tem importantes né o moinho como que era e aí no final a gente faz uma oficina com saberes tradicionais né quem faz a oficina são pessoas que são nossas né que são que nasceram que sabem da história então às vezes a gente faz uma oficina de como plantar a gente faz a oficina de erva medicinal que é a minha mãe faz um trabalho com a erva daqui da comunidade ela faz ela faz xarope ela faz remédio então assim a gente usa as pessoas as nossas que sabem da história e tem um saber paralelo né a gente fala que é um saber igual né que ninguém ninguém sabe mais do que o outro então a gente tenta passar isso para as pessoas né e a outra coisa que você me perguntou Bruno foi a da questão da especulação imobiliária sobre a posse de vocês como é que está esse processo como é que está como é que são essas investidas aí no quilombo então hoje hoje a gente tem uma estrutura bem forte né assim acho que o quilombo ele o carbo da estrojiga ele tem uma estrutura forte assim a gente tem um como eu vou dizer acho que não é nenhum poder né mas uma força muito grande sabe dentro da comunidade existe a especulação é forte mas a gente consegue se manter a gente tem uma parceria muito grande com o INEA né que a gente a gente faz um trabalho com eles também a gente nós somos parceiros né a gente caminha junto então quando tem problema ou quando a gente precisa acionar que a gente vê alguma coisa em regular a gente aciona a gente é oído então é tá bem legal assim a gente já teve muitos problemas sabe de emoção a gente ficou com medo que a gente sairia né uma época em 2016 que foi bem forte e aí foi quando a gente se juntou e começou a a estudar mais a história né e a gente conseguiu fazer o certificado a gente hoje é certificado é como o Sacopa falou no começo né é uma coisa que tá lenta a gente não tem resposta muitas vezes a gente procura eles também falam a mesma coisa né que não tem previsão que não tem verba mas a gente conseguiu uma força sabe a gente é um grupo bem unido então a gente tem uma uma força assim que quando a gente vê que tem algo que é a maior a gente não peraí vamos sentar vamos ver como a gente pode viver vamos falar com pessoas que podem ajudar fora as parcerias né das universidades né que ajudam muito a gente né a gente tem a UF aí que é muito presente aqui o pessoal da geografia então quando a gente precisa de ajuda a gente tem pessoas a recorrer a gente consegue uma resposta assim de imediato que ótimo Gisele obrigado aí do Gisele do Quilombo Cafundastro Gilda obrigado desse bloco eu ia chamar o Damião Braga né Damião você está por aqui responda se estiver aqui e se ele não tiver eu vou perguntar para a Bárbara Bárbara Guerra se ela está participando aqui que eu não consigo visualizar pode abrir o microfone a Bárbara está pelo telefone aqui está pelo telefone então eu vou pular então o Damião acho que o Damião não pronunciou eu vou passar para a Bárbara que aí depois a gente já tem umas perguntas aqui pelo chat aí eu vou terminar com a Bárbara a gente faz essa aí depois a gente abre as enquetes pode ser gente então belezinha Bárbara Sim Fala comigo Boa noite Bárbara deixa eu apresentar você Bárbara do Quilombo da ilha da Marambaia em Mangaratiba ela é descendente de quilombolas ela do Quilombo da ilha do Marambaia que fica situada na Costa Verde no município de Mangaratiba ela vive lá desde que nasceu e onde se casou e tem três filhos Bárbara é secretária da Arquimar associação remanescente de quilombo da ilha da Marambaia funcionária pública de município de Mangaratiba e trabalha como mediadora social e faz parte do grupo cultural Filhos da Marambaia que foi fundada em 2005 para resgatar a cultura artística da comunidade e levar a cultura e a arte do quilombo e o reconhecimento para fora Bárbara obrigado por estar aqui com a gente com você a palavra então boa noite a todos companheiros me desculpam por ter um atraso mas eu estava recebendo um esforço e um reforço muito grande de quem está organizando essa live me ajudando de todas as formas que eu pudesse participar então já quero agradecer porque isso é muito bom nos valoriza não consegui pela internet que é uma comunidade que é ruim mesmo e nós temos uma internet hoje que também não é muito boa e temos muita queda de noite aqui então acabou influenciando nessa baixa na internet de algumas casas como a minha mas enfim estou pelo telefone que eu gostei então a gente não falta de ver vocês eu já participei de algumas eu fiz um pouco de falta mas é bom que vocês não veem a minha cara e a saúde dos quilômetros eu consegui ouvir dois companheiros falarem antes de cair a liberção e é o que todos dizem que muda mesmo é só a geografia mas assim a luta e o esforço e a união são as mesmas e quando veio essa pandemia para o nosso morro para o Rio de Maracá foi algum morro para o mundo inteiro e aí nós rapidamente nós nos resguardamos de que forma nós tentamos nos resguardar nós ver nossas dificuldades o que nós fazemos algo que não é aberto e tal nós paramos de receber dificuldades para antes de fazer o rol dos artes de Santa Maria como é chamado aqui para tentar nos proteger um pouco mais hoje houve a fertilização continuamente como chamamos aqui só que aqui nós não tivemos a fertilização a comunidade junto não houve essa fertilização então fica com as famílias e as famílias e as famílias que já têm a carteira uma carteira que pode ter uma carteira sexual que já tem até mas quem não vê essa carteira não pode visitar a nossa vida nem os artigos próprios ou até se aliviar de hoje porque não não tem filho ainda essa carteira mas 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 mesmo assim nós tivemos casos de covid na nossa comunidade é aqueles que são chamados de casos médicos de moradores mesmo da comunidade e houve o óbito de um filho da marambaia que a gente chama que estava trabalhando lá fora e aí ele veio falecer mas ele não chegou a vir mesmo na ilha durante os momentos de pandemia até porque ele vinha da primeira família e não com consciência mesmo mas ele veio a falecer então o óbito mesmo estivemos e continuamos com muito cuidado e acompanhando os processos juntos acompanhidos com a bolas e processos as dificuldades profissionais também só que pela TV conto por as notícias de que a diretoria e a propriedade parece que a gente durante muitos anos a gente estaram muito juntos e hoje com a internet a gente acaba distanciando fisicamente mas começamos muito juntos quando a gente não conhece como se alguém dos outros a gente procura tomar os outros para conhecer os outros e outros e assim a gente continua uma rede de comunidades personais bem linda trabalho com a saúde da comunidade a gente existe bastante que eles veiam a comunidade que eles acompanham a comunidade achando de pouco né porque na verdade aqui nós não temos por exemplo nós não temos um imposto de saúde né em outras ilhas tem imposto mas aqui a gente não tem o que acontece é que a Marina é um cadinho né no caso fez um espaço dentro do seu prédio funcionar o que eles chamam de saúde né ele cedeu para que a prefeitura mandasse uma médica e junto com enfermeira e a gente de saúde que acompanha a comunidade e ali a comunidade é atendida mas nós não temos nenhum imposto se saúde então a comunidade tem muita falta disso mesmo essas essas pessoas os profissionais de saúde fazendo mesmo acompanhando né e a comunidade ajuda muito esse acompanhamento porque acaba sendo nós somos muito próximos do outro né então é um lugar pequeno então um sabe às vezes o que o outro tem sabe o que o outro está sentindo e acaba passando e a gente acaba ajudando até né sem querer né a gente acaba ajudando o outro fazendo informações que a saúde precisa quanto a saúde quanto a educação a gente é muito obrigado por estar aqui e acho que eu posso falar mais informações para vocês é gente mas você não oi é e você pode falar também um pouco sobre o trabalho né da do filho da Marambaia também né nesse trabalho de levar a parte da cultura do quilombo para fora né que você bem falou aí do continente né eu acho legal e falar um pouquinho sobre a localização né que eu como morador né de Cipitiba sempre tinha uma dúvida sobre a localização do quilombo você podia dar uma situada para a gente também nessa tem então a gente tem a visão que as pessoas do continente tem que a gente vai sair da ilha para qualquer lugar a gente fala assim fulano vai viajar ficando vai viajar porque realmente para nós uma viagem né é uma viagem maravilhosa no final cantativa mas é muito bonito essa viagem e aí todo mundo quando a gente fala Marambaia todo mundo pensa na Restinga né que fica na parte de Guaratiba uma parte de Cipitiba fica nessa área aí que é o lado que fica o quartel do exército né e a gente mora no Marambaia como é que você está aqui vai dar toda aquela volta aí a gente fica não gente nós moramos na verdade que a gente é uma ilha da Marambaia onde fica o quilombo fica em ilha da Marambaia né porque do outro lado não tem quilombolas e a gente mora na área onde fica a rua né e aí as pessoas ficam meio que confusas quanto a isso né porque se divide se fica assim Restinga da Marambaia né caracterização de ilha da Marambaia né e ainda na Marambaia nós estamos aqui desde o século XIX né eu sou descendente desse povo que veio pra cá escravizado e aí como começou essa luta pela estimação nas terras pelo direito né de ter direito né o primeiro direito que a gente é é lutou aqui foi pela moradia ter direito à moradia porque a maioria da comunidade né onde se casava ou quando tinha filhos elas tinham que morar dentro da casa dos pais ou de irmãos né ou de quem já tinha casa que nós podíamos construir e aí nós começamos a ver que a nossa comunidade estava crescendo e estava perdendo o seu direito né imagina uma família morando em um quarto uma família com 15 com 10 pessoas né e a imaginação assim parece meio desumana e nós começamos a lutar por esse direito né a titulação e começamos a cair né eu falo começamos assim que eu acompanhei desde muito nova isso porque a minha mãe Ivone Aguerra ela sempre esteve dentro dos movimentos né de praticamente vários movimentos sociais e foi assim que ela descobriu junto com outros né da comunidade com o seu Jonassio né como fazer para ter esse direito e como dar o primeiro passo né a gente foi aprender com outras pessoas né e aí nós ensinamos outras pessoas também e aí começou a sua luta onde a gente faz o direito constituído né e aí junto com com o Arquimar né que foi a associação remanescente de quilombo que como é que eu vou dizer que foi tipo assim o logo dessa luta né assim ó estamos lutando estamos unidos aqui nós temos uma associação formou-se a associação para que essa luta fosse registrada fosse aceita juridicamente e junto com o Arquimar nós decidimos fazer o grupo cultural filhos da Marambaia também com a ajuda dos mais velhos como a gente chama aqui né que foi do Abadunce né que foi a minha mãe da Mãe Guerra que foi o nome do Abadunce do Abadunce do Abadunce do Abadunce do Abadunce do Abadunce né pessoas assim que nos ajudaram com a formação do Arquimar em si e com a formação do Russo porque muitas coisas eram tão comuns pra gente tipo um canto uma dança que a gente não tinha noção do quanto esse canto e essa dança eles já contaram nossa história porque porque já era nossa história então pra mim era comum igual respirar nós não sabíamos que era tão tão importante isso deixa eu tá deixa eu só te interromper aqui Bárbara não obrigado eu já vi aqui vários pontos aqui de interseção entre vocês né isso é a questão da titulação das terras e eu acho que o Damião tá por telefone também aí eu ia pedir pra aproveitar se ele tá e tá Damião tá podendo falar que aí depois a gente passa pra parte da das enquetes e a gente termina que eu faço uma uma conclusão aqui Damião é talvez que não esteja ele passou recado dizendo que ele tava entrando pelo telefone tem 10 minutos mas não sei se ele conseguiu ah tá então Bárbara aí eu vou só pedir então pra você que a gente pra encerrar aqui que eu acho assim todos vocês falaram né sobre a questão da titularidade né das terras e todo esse processo né de saber desse direito né achei maravilhoso isso né de saber que pode ter esse direito Tereza me auxilia aí então posso abrir pras enquetes como é que a gente pode fazer o pessoal consegue interagir se não eu falo também aqui eu não deixo ninguém falar sabe como é que é professor então então vamos lá apareceu aí né quais as das seguintes perguntas você mais gostaria de ouvir respondida pelos nossos quatro palestrantes aqui eu vou ler pra ela pra vocês né pra poder aclarar melhor como pessoas brancas podem se utilizar do seu privilégio pra fortalecer a valorização dos saberes quilombolas sem incorrer em apropriação cultural e sem diminuir o protagonismo negro nessa luta né seria uma das perguntas né pros nossos palestrantes desenvolver mais segundo ponto né como está o andamento de titulação né das referidas comunidades e qual a expectativa pra esse processo nos próximos anos né três né que seria o terceiro ponto né pra aprofundar como os quilombos né urbanos estão se organizando pra fazer o enfrentamento aos desafios de acesso a água e comida de qualidade né quarto ponto né pra aprofundar a pandemia reforçou as desigualdades nos quilombos quais seriam as diferenças as características entre um quilombo e outro né e quinta né pergunta quais tecnologias sociais quilombolas colocadas à prova pela pandemia reafirmaram sua importância no que tange a organização ou a vida em comum né por exemplo contato com o grupo restrito e tudo mais e quais os desafios dessa forma de viver que se evidenciaram na pandemia aí a gente deixa aí pra vocês responderem nessa enquete aí rapidinho e nesse meio tempo eu posso fazer uma amarração aqui Tereza posso que eu tô doido pra fazer isso então né eu adorei as perguntas né eu acho que eu tô tentando acompanhar aqui pelo chat né tem algumas pessoas que já perguntaram né essas foram as perguntas assim que mais se entrecruzaram né são temas mais centrais e a gente fez essa compilação né das perguntas que mais tem a ver né mas depois eu vou pedir no microfone aberto que a gente teve duas três perguntas no chat aí eu vou pedir que a Ângela né Natália depois façam Ângela Santos né Natália façam suas perguntas no microfone aberto que acho que fica melhor tá bom meninas ok nesse só pra tentar dar uma chaleirada aqui eu acho assim eu adorei assim são trabalhos maravilhosos de referência eu fico muito feliz não sei se todos me repararam um pouco nervoso no início né porque é uma responsabilidade muito grande né eu não tô aqui só falando né com o Luiz a Dilso a Gisele né e a Bárbara né eu acho que falando um pouco né sobre essa ancestralidade né estão representando séculos aí de resistência e de trabalho então isso pesa muito né e queria agradecer a vocês né por estarem aí nessa luta e nessa resistência né e existindo né e vivendo bem nesse sentido então Oi então nesse que eu assim que eu achei bacana e vendo assim essa questão da titularidade da terra né dessa questão das invasões invasões não né dessa especulação imobiliária dessa tentativa de remoção ao longo desse processo né historicamente constituído e o que eu queria né vendo assim cada um tem por exemplo quilombo da Marambaia tem essa questão da marinha depois eu queria ver se a Bárbara falava disso ou não do Luiz né começou falando também sobre isso né de estar no local né do Adilson né eu achei impressionante que ele falou que atende Realengo Taquara Santa Luzia nossa que território faz parte do quilombo ou não né esses três lugares que vocês fazem essas ações também aí eu fiquei com essa ideia né desse território desse lugar de atuação do quilombo de vocês e também do Damião sobre a questão da arqueologia se estar num sítio arqueológico facilita essa titularidade da terra ou não né é disso vamos lá para você já fazer essa parte assim que são alguns questionamentos que mais eu tive e das perguntas né que teve mais é a gente teve empates né técnicos aqui eu vou começar então pela última né é e vou deixar livre né para quantos dos quatro né que estão aqui que vocês gostariam de responder né tem a cinco né que a gente é quais tecnologias né sociais quilombolas colocadas à prova pela pandemia reafirmaram sua importância no que tange a organização ou a vida comum né e quais os desafios dessa forma de viver e se evidenciaram na pandemia quem gostaria de responder essa Bárbara Luiz Adilson Adilson pode abrir a câmera de novo Adilson Luiz Oi você pode responder essa número cinco para a gente posso posso a ideia era responder é cada um vai responder a tudo né ah sim todos todos respondem ah então está ótimo é o que eles quiserem ah está ótimo então fica livre posso começar pode deve então é eu eu te agradecer um pouco por mim né sobre a questão da tecnologia é o jovem hoje já praticamente principalmente essa nova geração ela já chega jamais se mexendo no computador já eu sou um cara muito de campo né esse cara de mão na massa vou agitar então assim para mim hoje está sendo essa questão da pandemia eu tive que lidar com a mídia social né uma coisa que para mim me deixa muito não posso dizer muito mexido porque eu não na verdade eu me sinto muito mal de frente à tela está movimentando eu a minha rede social de facebook o insta eu movimento mas a coisa é muito prática né rápida então isso para mim foi um grande desafio também dentro dessa questão da pandemia é lidar com com as redes sociais né que é a tecnologia mas a gente tem que aprender né a vida é um eterno aprendizado então hoje eu consigo manusear bem é tranquilo às vezes a gente apanha um pouquinho nessa questão mas enfim a gente conseguiu superar bastante alô oi então você pode responder a todas as perguntas se você achar pode ficar à vontade que aí esse é o segundo bloco né mas posso deixar aberto para os outros amigos também né então tá posso te responder a dois também pode então fica à vontade depois tá pode começar pode pode sobre a questão da titularização né de definição de posse das terras eu acho assim desde o momento a gente tem conteúdo que já foi comprovado para todas as esferas tanto estadual municipal e a federal então acho assim a gente já deveria já estar com tudo isso pronto com as posse tudo em mãos né os documentos em mãos e com essa demora que na verdade que eles cria vários empecilhos é questão sem verba para poder pagar um um engenheiro um arqueólogo enfim eu vou tirar aqui pelo quilombo do Camorim quilombo do Camorim a gente deixou tudo já pronto para eles né inclusive eu tive uma foi há três meses atrás eu tive uma reunião com o novo é o novo como posso dizer ele é o novo administrador do INCRA que é o esqueci o nome dele agora mas enfim a gente conseguiu comprovar a gente tem a base da arqueologia um sítio arqueológico nós temos um museu ao ar livre onde a gente conta a história do século XVI é através de documentações tudo e essa demora da posse definitiva o que que acontece a gente fica muito mais fragilizado porque a gente vê a especulação imobiliária ela vem crescendo cada vez mais até pela questão desse poder paralelo né de enfim até para falar em rede social é meio difícil e a gente acaba a gente sabe a gente acaba assim muitos muitos perdem suas vidas por causa do espaço porque você não tem uma garantia pra mim não foi diferente muitas vezes né posso dizer a Tereza vem me acompanhando então eu não gosto muito de chegar e estar mostrando isso a gente acaba como Vargem Grande também passa por esses problemas Luiz Sacopan e eu tive uma problemática há pouco tempo né que infelizmente cara é o que acontece então o que me deu uma blindagem dentro do botar-se dentro desse meu território do quilombo foi a gente ter realmente registrado como sítio arqueológico devido aos artefatos achados é porque eu queria até que fosse sítio arqueológico do quilombo do Camorim mas a tese da Silva Peixoto foi as tese dos dois engenhos mais antigos dentro do estado do Rio de Janeiro então foi registrado como sítio arqueológico do antigo engenho do Camorim mas que bom por quê isso nos deu uma blindagem porque a APF tem um setor especializado da APF que ela monitora e ela toma conta desse espaço né por isso graças a Deus não conseguiu e nossos ancestrais também que eu confio muito e acredito a minha fé é sobre isso são os nossos ancestrais porque essa luta ela veio pra mim como uma missão né então eu creio muito nisso acho que cada um de nós temos uma missão aqui e eu tô ali sempre nas minhas meditações orando muito e pedindo muito essa força aos ancestrais eles têm me dado muito então quer dizer quando você tem é algo que comprova a veracidade daquele território e as esferas né que estão lá que é pra te dar o direito e as mesma que tira o seu direito e que eu vejo isso em todos os quilombos que a gente tem ali a veracidade a gente tem todo o nosso nosso documento enfim e aí o poder ele que é pra dar os direitos ele vem acabando nos tirando eu posso aí hoje afirmar pra você o espaço nosso quando o condomínio entrou fez um condomínio a construtora fez um condomínio dentro do nosso espaço o que que eles fizeram? Simplesmente por medidas compensatórias eles doaram o espaço do quilombo a qual a gente bateu de frente com eles pra poder manter doaram pra prefeitura e a prefeitura rapidamente ela registrou como um patrimônio então a gente tem esses impasses hoje não tem nesse olhar da questão do sítio arqueológico eles não tem como mexer com a gente isso já foi falado inclusive o IFAM tem nos dado muito suporte sobre isso inclusive o IFAM fez uma carta aliás uma moção maior do IFAM do Instituto de Patrimônio mandou pra prefeitura é justamente pra eles repassar em documento até por usos e frutos o espaço do quilombo para o quilombo do Camorim mas é aquilo nada é feito a gente vive essas três esferas do poder que está realmente cada vez mais complicada então não vou estar entrando no mérito de política que eu não me envolvo com política partidária dentro de projetos quilombo dentro de nada minha política é social então acho que assim pra te responder essa número dois é isso desde o momento que nós temos comprovado através de documentos a legalidade do quilombo a existência deles do nosso antepassado que passaram ali deixaram legado que a gente tem segmento de continuidade pra manter a verdadeira história do nosso povo preto né porque a história do povo preto contada em livros nas escolas é uma uma historiezinha de um contada de um europeu então é isso hoje hoje a gente né como os outros irmãos dos outros quilombos então a gente hoje tem essa facilidade de entrar nas universidades pra dar uma palestra falar do seu próprio território da sua própria história nas redes públicas trazer os alunos da rede pública não só do nosso entorno mas né de outros bairros pra dentro da sua comunidade fazer essa interação e mostrar a verdadeira história isso tem tá dando resultado tá tendo um potencial muito grande do empoderamento do povo preto e sua história e a identidade né então é assim eu no meu ponto de vista não é difícil de coração não é difícil o INCRA chegar e já fazer essa titularização ao momento que você tem já comprovado né e você eu não preciso do dinheiro deles pra isso então assim se a gente tem como buscar as universidades tem que fazer a demarcação o quilombo do Camorim a gente já tem a demarcação devido ao trabalho da Silva Peixoto isso já foi anexado passado também pro INCRA mas enfim a gente não se consegue nada é na verdade é uma covardia o que faz conosco né em todo o território eu acho que não sei se deu pra explicar um pouco a número dois mas acho que dentro dessa questão de titularidade eu acho que é bem assim cara não é difícil mas eles expõem vários empecilhos pra realmente não dar essa posse pra gente porque a gente vive hoje a mesma era do século passado do início do europeu quando escravizaram lá os pretos na África que trouxeram pra esse desconhecido Brasil que invadiram na verdade a gente está só aqui no século 21 mas não se mudou nada a gente vê a polícia batendo matando preto né então quer dizer não mudou nada a polícia de hoje é o capitão do mato da época então acho que assim não sei se deu pra você explicar um pouco pra vocês entenderem é um meio também que a gente tem de dignidade sobre isso cara sobre a história eu tenho muito orgulho cara isso é ótimo aí do pessoal a gente vai ter daqui a pouco o microfone aberto pro pessoal poder também comentar interagir aqui com a gente né senão eu já faço as minhas perguntas por favor Tereza eu estou medindo a sala e Tereza me medindo por favor senão eu vou fazer várias intervenções aqui e não deixar os próprios palestrantes falarem Luiz Luiz gostaria que você respondesse alguma dessas perguntas aí eu acho que é da titulação você falou sobre isso e também no início dessa fala você falou fez um panorama histórico também muito interessante que acho que muita gente desconhece sobre a quantidade de novos deferimentos novos títulos de reconhecimento de quilombos que dos últimos dessa defasagem de 30 anos só mais 3 novos títulos de quilombo e acho que isso entra também na questão 2 enfim o microfone é aberto pra vocês senão eu falo demais você me desculpe eu não eu não captei a tua pergunta não não então a gente fez tem uma enquete a gente fez com as 5 perguntas mas como a Dilson já falou sobre a questão da titulação e você também comentou sobre isso na sua fala que foram a gente tinha de 30 anos atrás a gente tinha 44 quilombos registrados no Rio de Janeiro e de 30 anos pra cá só mais 3 novos quilombos então tá bem nessa pergunta número 2 sobre o andamento da titulação se você pode falar deve falar também sobre isso e tem outras perguntas que a gente fez também se você quer que eu repita ou você fala eu gostaria então vamos lá a pergunta a gente vou reperguntar todas como pessoas brancas podem se utilizar do seu privilégio pra fortalecer a valorização dos saberes quilombolas sem incorrer na apropriação cultural e sem diminuir o protagonismo negro nessa luta e aí a segunda pergunta seria como está o andamento da titulação das referidas comunidades e qual a expectativa pra esse processo nos próximos anos e a terceira como os quilombos urbanos estão se organizando pra fazer o enfrentamento aos desafios do acesso a água e a comida de qualidade e a pandemia reforçou as desigualdades nos quilombos e quais seriam as diferenças e características entre um quilombo e outro e quais tecnologias sociais quilombolas colocadas à prova pela pandemia reafirmaram sua importância no que tange a organização ou a vida em comum aí é isso assim são as principais perguntas das enquetes mas depois o microfone aberto o pessoal pode fazer suas intervenções pra vocês responderem também esse é só um compilado que a gente fez das inscrições é realmente é meio complexo essa essa explicação essa pergunta porque é na era que nós estamos eu vejo que o o povo branco a maioria se coloca na época do Brasil colônia ele a maioria principalmente eu porque que nem eu te expliquei anteriormente o quilombo Sacopan é um dos quilombros que sofre a maior perseguição porque está no meio dos racistas está cercado parece a gente está numa ilha a gente está no meio cercado de condomínios de alto luxo por todo lado então existe muita 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 perseguição existe casos olha para ter uma ideia ter uma ideia eu te contar um caso recente aqui o nosso quilombo foi invadido foi invadido nessa última chuva que houve em abril ele foi invadido por esgoto sanitário in natura mas invasão de entrar para dentro da nossa residência e em cima da gente mora tem um condomínio chamado Chacara Sacopan então nós procuramos os nossos direitos e foi descoberto que ali existia uma uma caixa coletora do do esgoto que estourou e os esgotos dele veio invadiu a nossa residência quer dizer você está morando junto dessas pessoas você nunca sabe o o que é sincero contigo porque tem aqueles que chegam e conversa contigo de uma forma sabe de bacana legal que você fala pô fulano mas eu devido a gente está aqui esse tempo todo e eu estou com 78 anos quer dizer eu sou nascido aqui então eu já tenho a maldade ninguém ninguém sabe detectar o racismo mais do que eu pode até empatar mas mais do que eu não vai saber porque eu estou nascido no meio deles sou criado no meio deles entendeu então eu sei perfeitamente o que é o certo e o que é errado e quando um cara chega eu falo esse cara é racista porque eu já conheço já já sei como é que as coisas se processam então é muito difícil quando eu falo a respeito do Quilombo Sacopan o Quilombo Sacopan o pessoal negro tem um orgulho do Quilombo Sacopan justamente por ele estar resistindo num local que o branco acha que foi feito pra ele entendeu ele acha que eu já tive um caso dentro do Tribunal de Justiça que a desembargadora falou pra mim o seguinte falou por que que você não vai fazer o teu samba lá em Cascadura lá em Madureira entende quer dizer você vê ao ponto ao ponto que eles chegam ele chega a uns pontos assim que você não imagine que uma pessoa humana possa chegar a tanto numa desumanidade tremenda e é o que nós todos acabamos de falar agora nós estamos no século 21 nós não éramos passando por essa por essa celema por esse tipo de de racismo escancarado eu acho que as autoridades deviam tomar uma providência e nós negros também tomar uma providência porque se se depender deles não adianta que não deles só não vai acontecer nada não acontece nada porque veja bem nós estamos aí há 400 anos debaixo dos pés deles porque que agora vai mudar de repente por lei veja bem desde 88 desde 88 entendeu na nova constituição que nós tivemos a lei 4887 de quilombola que nos dá o direito a nossa titularidade e não acontece nada não acontece nada esses três quilombos que foram titulados praticamente titulados porque Marambaia não foi num processo de titulação normal Marambaia foi um taque que houve um termo de ajuste de conduta que de tanto a gente bater em cima deles eles fizeram esse termo de ajuste de conduta e me preocupa porque se amanhã entra um comandante novo lá e tornar sem efeito esse ajuste de conduta quer dizer é uma tristeza é uma tristeza muito grande e eu tenho certeza absoluta meu povo que esses adjetivos qualificativos que existem de simbolizar o negro mal né como choveu o tempo escuro o tempo está escuro é é olha cuidado que as coisas estão pretas para o teu lado entendeu então morreu botou luto botou preto eu tenho a impressão que enquanto existisse esse tipo de adjetivos vai ser muito difícil a gente conseguir realmente alcançar o nosso objetivo é integralmente é e ter o direito que eles têm porque eles eles é o seguinte eles quando você fala o mesmo idioma deles eles ficam para morrer eles não podem ver eles quer ver a gente falando voz mecer é tuco e sabe como é que é o negócio quando você discute com ele discute com ele e você fala a mesma língua deles eles ficam para morrer e sobre esse caso sobre esse caso minha gente eu realmente eu sou professor tem uma lei essa lei agora de 10.639 essa lei que faz com que as comunidades é entra no currículo escolar essa o lado do do negro do 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 chilombola então vem colégios aqui para ter esse tipo de explanação porque isso é uma lei eles têm de realmente chegar e procurar um quilombo qualquer para poder aprender alguma coisa porque senão não justifica para as autoridades então eu estou vendo nessas garotadas de 10 11 12 anos que que vem aqui vem turma de 50 60 alunos eu estou vendo nessas garotadas uma mudança não vai ser para para mim né mas mas pô vai ser para o meu neto para o meu filho eu estou vendo eles uma mudança eles realmente eles não têm essa característica de discriminação fazem perguntas meio capriciosas para você poder responder e é muito difícil você veja bem eu fiz uma palestra na na UFRJ para um pessoal do segundo segundo período de direito e eu estava dizendo para eles olha gente o o racismo é institucional não adianta não adianta que ele é institucional quantas pessoas tem aí no primeiro é no primeiro grau da é de justiça você vê desembargador negro não é difícil agora nós temos a nossa a nossa desembargadora negra mas é uma só você vê no quartel general negro você não vê então é difícil da gente chegar a uma conclusão que realmente as coisas a curto curto prazo curto prazo dizem assim e alguém a curto prazo vai mudar esse tipo de de comportamento não adianta nessa palestra eu falei para o cara que o racismo é realmente é institucional ele uma pessoa chegou e falou que assim olha sacopão desculpa mas eu acho que você não está certo não porque na minha casa tem uma uma senhora com 76 anos que chegou lá com 8 anos e está lá com a gente você vê a estupidez do cara quer dizer todo mundo riu quer dizer para botar a mulher lá como empregada chegar a 70 e poucos anos chegar com 8 chegar a ter 78 está lá dentro daquele quartinho de 2 metros por 2 entendeu esperando ele meia noite uma hora da manhã para fazer a comida para ele para esquentar então tem pessoa que não tem ciência de que é racista tem pessoa que não sabe que ele usa o racismo mas acha que não é quem tem que detectar o racismo realmente somos nós que somos negros e passamos por esse tipo de de situação então é muito difícil eu acho que é muito difícil mas não é impossível agora nós do movimento negro nós temos de ser mais uníso nós temos de se unir mais nós temos de ter sabe mais coragem porque você vê uma turma do PMDB outra turma negra do PT outra turma negra do PL e cada um na sua entendeu quando chega na hora da união para a gente fazer uma força vamos dar uma força para fulano para ciclano aí não existe eu passei esses 4 anos como presidente da Aquilérgia então eu andava dentro de tudo quanto era quilombo e via realmente o tipo de comportamento dos meus irmãos como que acontecia as coisas então eu acho que é de um ponto de vista que eu tenho que é muito difícil da gente reverter essa situação a curto prazo mas nada fala também que a gente não vai conseguir reverter porque não é possível no século 21 a gente está passando por esse tipo de problema ainda por esse tipo de racismo escancarado que existe e agora nós estamos numa fase nós estamos numa fase até boa porque as coisas estão espalhando pelas celebridades então quando pega as celebridades aí a coisa melhora um pouco então eu tenho esperança eu tenho esperança que nós vamos dar um avanço e nós estamos dando um avanço nessas últimas duas décadas nós demos um avanço assim considerado considerável e nós vamos conseguir então reverter essa coisa eu não sei se eu preenchi aí o seu objetivo da tua pergunta não foi maravilhoso e realmente como você falou a vontade a vontade é ouvir você ir direto e aprender e observar todos esses anos de experiência e de luta eu vou Gisele você gostaria de responder alguma pergunta ou todas né Gisele tá me vendo sim então eu vou falar da 2 que é o título de quilombola que eu acho que pra gente é um processo lento que assim eu sou jovem e eu queria muito ver esse resultado rápido né porque eu quero que minhas filhas quando elas terem já já ter esse título com a gente mas eu acho que é um processo burocrático né Bruno eu acho que vai requer tempo e como o Sacopan falou eu acho que mais união entre a gente né a gente tem muito apoio do Camorim né eu sou um parceirão nosso aqui também que ajuda muita gente que indica que fala então eu acho que a gente precisa fazer mais movimento pra que esse título chegue né de alguma forma mais rápido né pra porque como como ele falou agora o racismo ele vem e a gente nem sabe né a gente nem sente né assim eu tenho o restaurante e o tempo todo eu vejo eu vejo isso sabe quando as pessoas chegam aqui elas elas não acreditam né quando elas veem elas perguntam outro dia eu saí e falar com o cliente tinha uma pessoa mais assim mais bem vestida e as pessoas nunca acham que eu sou a dona sabe não não vou ser você não é dona não sou eu eu sou a dona até esse projeto mesmo que eu tenho feito as pessoas às vezes desmerecem né às vezes eu falo não mas você não faz isso tudo não se é outra pessoa que tem por trás de você eu falo não não tem ninguém que faça então assim é bem difícil eu acho que a gente conseguindo esse título traz mais credibilidade também pra gente e outra coisa também é o espaço o quilombo ele é a gente conseguiu agora uma praça aqui pra gente com apoio do Iná a gente fez uma praça aqui bem bonita pras crianças eu cresci sem um espaço dentro da comunidade né porque a gente não tinha era só mato então a gente tinha que brincar correndo e hoje a gente tem um espaço nosso e a gente teve a gente sofreu bastante pra conseguir esse espaço porque as pessoas que moram ao redor né os brancos enfim as pessoas que chegaram depois questionaram bastante né eles não queriam deixar fazer esse espaço né então isso é muito difícil se a gente não tiver um apoio e uma força muito grande assim às vezes é oprimido a gente se cala né porque não sei parece que eles vão pisando desmerecendo né eu vou quebrar o protocolo aqui o Luiz falou muito dessa questão também do racismo acho que é comum né infelizmente ainda mas eu vi a palavra da esperança da questão da educação e como você aí no Quilombo né tem um projeto de educação das crianças queria que você comentasse um pouco disso né pra superar isso e trabalhar com essa questão né mostrar enfim Gisele que pudesse falar um pouquinho mais sobre isso deixa eu acrescentar aqui Bruno que foram duas contas colocadas no chat sobre educação ah tá tá primeiro você pode falar sobre como está a questão da educação das crianças no Quilombo nesse momento isso é pra todo mundo e a segunda é também tenho curiosidade em saber sobre educativos das crianças jovens dos Quilombos visitar os Quilombos pra ouvir a história dinâmica de vocês um momento hein Tereza porque a Bárbara tá no telefone agora a ligação tá um pouco ruim vocês querem ouvir as respostas dela também ah sim sim aí depois a gente responde essas também tá pode falar pode falar pode Bárbara a gente tá te ouvindo sim então eu vou desculpe novamente claro quanto vou responder sobre a tecnologia então como nosso companheiro lá disse nós somos a comunidade de nós são muitos dias de toque né de estar próximo do outro né mesmo que longe a gente vai até os outros quilômetros e com a pandemia a gente teve que se adaptar a nova realidade que é a média da realidade mídia e nesse momento o que é que nós nós velhos né que tem pessoas que são da minha idade que não vivem muito com a tecnologia tem 40 anos é recorrer aos jovens né aqui eu tenho uma de 18 anos em casa que tem outros amigos né que é uma faixa etária que gostam de mim e que acabam e que acabam me ajudando no trabalho até no lazer e acabou que e aí junto a isso eles agregaram outros companheiros né longe que não estavam muito eles não tinham se daram esse trabalho de conhecerem pessoas pela internet porque como eu disse as comunidades são mais famosas de estar juntos mesmo de se contar acabaram utilizando dessas tecnologias e ensinando aos mais velhos então mudou um pouco a realidade né a gente sempre uma comunidade tradicional então voltou muito para os anciões né e agora a gente se voltou totalmente para eles para poder conseguir entrar nesse novo contexto e eu queria falar também sobre o que o meu companheiro Damião falou por último sobre atuação vocês estão me escutando? sim sim estamos sim nossa então o nosso justabote de comunidade foi feito em 2014 após foi a mão usada pelo TRF como ele mesmo já acompanhou né mas logo depois nós tivemos a destinação que foi em 2015 mas ficou parado a entrega do próprio título porque como a nossa comunidade teve um título de um processo para ser titulado totalmente diferente de todos os outros quilômetros e até as terras tradicionais o próprio judiciário não estava sabendo como fazer tanto que houve muitas vítimas durante esse processo de titulação mas hoje nós temos o título em mãos né demorou um pouco para sair o título que foi saiu em 2018 2018 2019 final de 2019 nós temos o título e o TAC ele só pode ser realizado na verdade pela GERU né mas nós já temos a titulação então só iria mesmo mexer na verdade com uma parte interna mesmo que é a conduta de casa da comunidade com a marinha da marinha com a comunidade né porque o ajuste de conduta foi para como que essas duas instituições como que essas duas esses dois troncos né com segurança nacional como eles sempre batiam na mesma tétua como que nós vamos dividir até como que nós vamos dar o território que é de interesse da segurança nacional então teve que haver esse termo de conduta que foi aceito pela comunidade né e pela própria marinha e assim foi feito para que nós pudéssemos hoje estar tendo os direitos que temos né é só para para poder falar sobre a preocupação aí do nosso companheiro deixa eu olhar aqui um lado que eu não consegui responder nada para vocês como as pessoas dancas podem se utilizar esses privilégios para a fantasia da base dos sabores quilombolas sem incorrer em apropriação cultural e sem diminuir o protagonismo negro nessa luta bom eu acho que é não na verdade a gente tem que não usar essa agregação né não dividir né e agregar o tempo todo deixando que esse preto conte a própria história né ouvindo a história desse preto e deixando com que ele protagonize a própria história como que o branco faz isso né ele faz isso no momento em que a gente se impõe né essa é a minha história essa é a história da minha luta é a história da luta do meu povo é a história da minha cor assim como que eu tenho a sua história eu tenho a minha e eu quero contar a minha história mas eu vou dividir ela com você assim como você pode dividir a sua comida parece algo distante assim parece algo é ah ela tá falando bobagem mas a gente não assim como a gente não quer deixar de participar da história do outro né se a gente não quiser participar da nossa história a gente tem que mostrar pra ele que ela existe e eu acho que é assim maravilhoso Bárbara então Tereza me ajuda aqui eu vou fazer as perguntas né vou refazer as perguntas que fizeram aqui no chat né a gente faz um apanhado vocês respondem rapidamente pra gente poder fazer a abertura dos microfones o que você acha Tereza eu acho que a gente já já pode abrir eu acho bacana porque já são por conta do horário ah então a gente vai estar com o microfone aberto né então eu gostaria que as pessoas as duas meninas né que fizeram as perguntas a Ângela me perdi aqui no chat calma aí a Ângela e a calma aí Ângela Santos né e Natália se elas estão na sala ainda se elas poderiam já abrir o microfone e fazer a pergunta elas mesmas Oi boa noite eu acho que a minha pergunta foi um pouco já respondida mas eu queria saber se nesse momento quando a gente pensa na questão da educação das crianças elas estão isoladas nos quilombos se voltou ficou mais forte a relação dela com as questões tradicionais e até a questão da brincadeira na convivência se foi mais reforçado por elas estarem isoladas Natália você pode repetir que pra mim ficou um pouco picotado não sei se pro restante do pessoal pareceu picotado só pode repetir pra gente ficou picotado eu perguntei sobre a questão das crianças se por elas estarem isoladas nesse momento assim da pandemia se ficou mais forte a questão dos valores tradicionais e das brincadeiras e as práticas delas no quilombo que ótimo alguém quer responder já pra gente já ir posso falar Natália a gente tem feito aqui um trabalho de conscientização ambiental com as crianças e você falou num ponto que assim é muito difícil pra gente tocar porque as crianças hoje vivem com o celular essa coisa da internet então assim eu falando eu tenho minhas filhas e eu acho que isso ficou muito forte pra elas agora é muito difícil tirar por isso que a gente pediu ajuda pra essas meninas dessas professoras da sua contação de história e surgiu a ideia da brincadeira na praça a gente faz uma roda a gente faz a gente tenta fazer alguma coisa com as crianças no horário da manhã a gente consegue resgatar um pouco dessa nossa tradição que é tão difícil nesse momento eu acho que essa pandemia levou as pessoas muito pra isolamento uma coisa muito centrada muito pessoal mas a gente tem feito um trabalho aqui na comunidade de tentar resgatar isso com as crianças ótimo a Bárbara pode responder também que ela sinalizou aqui pelo chat pode falar Bárbara então a ilha é muito extensa e assim a gente a gente tem a mania de falar pra ter uma frase escrita dos lados mas não é porque realmente é muito extenso por exemplo eu tenho que andar uma hora duas horas pra chegar do outro lado onde ficam os meus companheiros do outro lado da ilha onde tem muito duplo de jovens e crianças e aí com essa pandemia eles não estão indo mais pra escola então esses dois grupos não conseguem mais se reunir tanto até por causa do cuidado mesmo dos pais eles já não podem vir mais um pra pé com o outro com a liberdade que tinham como da saúde e aí o que acontece como eles estão usando muita tecnologia eles se ligam o tempo todo eles falam por todas as mídias sociais eles falam trocam muitas fotos tiram muitas fotos e o que o grupo com trofos da Marabaia vem fazendo vem usando isso a nosso favor porque tudo que a gente mexe com de homens e crianças no futuro vem a nosso favor e nós temos também um grupo que começou agora que é o grupo pele negra no poder que como houve esse distanciamento meio de uma aqui dentro que é o que você pensa mas a ilha pequena não é pequena esse distanciamento do corpo por causa dessa ruptura na parte educacional que é onde normalmente eles mais se encontram eles fizeram um grupo onde eles cantam dançam contam histórias escutam histórias e eu até eu mesmo vou ter escutado histórias da minha mãe e reconto os meus filhos e eles se reúnem em frente à minha casa aqui que é padalha e eu vejo que eles estão mais unidos até mesmo no fundo social da própria comunidade que antes era comum se eles ficassem muito dentro do meu bem hoje no dia não eles são mais mais como é que eu vou falar parece que são mais entrelaçados assim né porque eles têm uma necessidade constante de estar juntos sem poder estar juntos e aí é os adultos voltando ao que a companheira falou aí né brincar na praia correr na praia ao ar livre né cantar cantiga de roda né com com criança com adolescente ou entre os adultos então assim eu acho que houve essa procura a mais porque como se eles quisessem preencher o tempo não tem mais entendeu entendi é Bárbara ótimo oi não não pode terminar há muita leitura ao ar livre eles falam sobre livros só para o senhor ter um exemplo o senhor é maníaco é você né nós temos a revista Existimos que a segunda edição foi atualizada em novembro de 2007 e aí os jovens sempre gostavam muito daquela coisa de celular sempre gostavam do computador e aí a revista é papel você tem que sem áudital mas assim você tem que passar né e hoje eles estão eles tinham só também a revista Existimos e a revista Existimos conta o começo da trajetória né mas contada por nós contada pela minha avó pela minha tia pela tia deles pela avó deles e aí eles começam a pegar essa revista e expoliar entendeu e fazer aquela dizer esticar aquela orelhinha que eu fiz um dia que a minha mãe fez um dia eu leio com um amigo fez um dia eu leio quando eu tinha emprestado então isso eu acho que é muito importante eles estão se apoderando mais da história maravilhoso eu vou fazer aqui tem uma pessoa escrita aqui para fazer pergunta tá agora emendes assim que pronuncia pode fazer pergunta tá podendo falar cadê boa noite vai ser bem rápido aparece só agora para ativar eu sou voluntária no plano do camorim militante com educação há 10 anos e estou com um grupo de pesquisa de infâncias tradições ancestrais e cultura ambiental a gente está fazendo um trabalho bacana que o meu adesco falou com horta comunitária recebeu muitas escolas públicas no ano passado e sempre fortalecendo a cultura afroameríndia é quando a verdadeira história e sempre com o protagonismo dos quilombolas só que eu queria trazer essa lente da infância que nem outras pessoas trouxeram como estão vivendo essas crianças o que elas estão brincando agora por mais que tenha uma conjuntura de todas as crianças passando por essa afetação virtual que antes já era bastante agora está maior ainda queria perguntar para os companheiros que valores que valores eles querem manter para a próxima geração que são mantidas nas práticas tradicionais que práticas envolvem a infância a fim de não acabar com esses valores afroameríndios e valores que enaltecem a vida que faz que nem o Luiz trouxe tem a área grande mas uma área que não é construída uma área que é preservada então tem valores envolvidos para essa preservação acontecer e para essa cultura ainda se manter viva era isso que práticas envolvem a infância nesse sentido de manter esses valores tão legítimos e queria agradecer essa live ficou muito preciosa muito rica muito potente e os companheiros quilombolas muita força e grata por ensinar tanto a gente eu já posso até responder obrigado aí pela palavra alguém pode responder posso posso sim eu fico feliz de ver essa grande guerreira também uma grande parceira irmã amiga gratidão respondendo a pergunta da Tagore como o quilombo do Camorinha eu tenho sempre uma fala minha que é assim passado presente futuro eu não vou estender porque acaba a gente ultrapassando até o limite de tempo mas assim quando a gente volta ao passado que busca nossas origens como eu fiz no leito do Rio Camorim na Cachoeira e aí quando fecho os olhos eu chego ao continente africano e eu entendo de uma missão porque quando a gente traz passado presente futuro lá atrás eu busquei as minhas origens vi dentro do continente africano foi uma viagem de tempo e vi a população feliz como se dizia antigamente cantarolando muita festa fogueira crianças brincando e sorrindo e aí o que acontece eu trago muito isso para o presente quando eu trago para esse presente ensinar essas crianças serem jovens o potencial histórico dentro de uma narrativa do nosso povo então a gente consegue montar algo que vai despertar para eles essas crianças porque como eu digo passado presente futuro aquilo que a gente tem de bom de ensinamento e deixado pelos nossos ancestrais as coisas boas a gente traz e ensina porque o futuro na verdade vai depender de cada criança cada jovem desse que participou desse processo então elas começam a entender sua identidade histórica e cultural a narrativa de cantos e saberes a questão de uma horta orgânica como você pegar botar uma semente para germinar como você cultivar ela como você fazer ela crescer e você próprio daquilo que você plantou você se alimentar o cultivo de uma erva medicinais para que serve para um chá determinada coisa então quando você começa a buscar isso despertar nessas crianças tu pode ter certeza que o futuro mesmo é promissor e só depende de cada uma delas lógico cada um de nós podemos estar ainda para orientar ou não porque cada vida dessa nossa é uma passagem então por exemplo meu pai fez uma passagem na semana retrasada e o ensinamento que ele deixou para mim sabe foi uma coisa assim surreal uma coisa que para mim hoje ainda estou no meu luto que é um dia de cada vez então assim esse ensinamento que ele deixou para mim dentro do seu legado histórico como um ser humano pessoa isso eu trago para a minha vida e trago para a comunidade não só a comunidade do quilombo com a quem vem buscar e esse legado sabe acho que é importante a gente trazer e fazer com que essas crianças consigam absorver bastante esse conteúdo né e o legado que a gente acaba deixando o quilombo do camonil hoje no sítio arqueológico o que que se traz essa arqueologia do nosso povo né escravizados da época N's materiais de artefato histórico então faziam entender essa esse legado que nos foi deixado então precisa se dar continuidade quando você passa esse conteúdo para aquelas crianças hoje a gente tem bastante alunos formados que eles dão continuidade todo esse processo e hoje a gente está vendo um pouco com essa nova geração porque ela hoje é a mídia né social celular computador então eles esquecem um pouco de brincar como os companheiros falaram a gente está aí trazendo um pouco desse legado de brincadeira pique tomar banho de rio cachoeira que por si nós temos uma cachoeira que passa dentro do nosso território então é isso é brincar fazer com que essas crianças brinquem contando sua história né e é um legado que fica para eles para o futuro então o futuro depende de cada um deles se deu para explicar mais ou menos escra um pouco disso aí eu adorei e eu fico aqui babando e fazer esse papel de mediação muito chato não quero fazer mais não porque eu quero perguntar né eu já vendo aqui por exemplo né primeiramente não sabia meus sentimentos né a Dilson por isso é o o Luiz né tinha falado sobre o a questão do samba né do som que eles fazem e inclusive lá do magistrado falar para levar para Caxias né pode trazer para Santa Cruz que a gente gosta mas é tem tinha essa ideia né de fazer esse som de levar para o subúrbo levar para longe porque estava num lugar sendo assediado né para a questão imobiliária e acho que isso responde também um pouco a Tagore sobre isso né que ela fala sobre esse brincar né e às vezes até o brincar é proibido né está sendo coagido essa atuação do ser então às vezes esse é mais fácil o celular que é uma coisa menos barulhenta ou menos enfim menos ligada ao processo do que outra coisa Gisele eu vou pedir para você comentar um pouquinho e eu vou pedir depois para a Tereza fazer para a gente tirar a foto tá Gisele que acho que você vai ter que sair daqui a pouco não é isso aí a gente queria já tirar a foto para pegar você Oi está me ouvindo? Sim então pegando esse gancho aí dessa pergunta das crianças eu acho que são elas que vão transformar são elas que são a gente tem que passar assim de alguma forma acho que quando a gente começa a contar e falar a história ela não se perde a história precisa ser falada e contada o tempo todo é o que a gente faz aqui com as nossas crianças então assim o museu quando a gente construiu e fez o pau-a-pique o bar tentou que todas elas estivessem presente as crianças são essas memórias que vão ficar e é isso que elas vão passarem elas vão transformar essa informação acho que como a Dilso falou elas brincam e ele falou da cachoeira do pique é isso aí esse é o nosso dia-a-dia aqui as crianças correm as vezes estão brincando de pique e pegam as vezes estão tomando ganho de cachoeira estão comendo banana estão comendo fruta pegam no pé e a gente tem essa oportunidade eu acho que isso que é o mais importante e é o nosso futuro Bruno eu acho que é nelas que a gente tem que agarrar e tentar passar a história da melhor maneira possível é a nossa sustentabilidade Tereza é com você que eu vejo a questão da foto para aproveitar queria agradecer também pela oportunidade e todo o aprendizado que eu tive aqui a experiência muito obrigada obrigada Tereza obrigada a todos pela participação tá a gente tem uma página lá da escola no Instagram depois se a galera quiser seguir eu passo aqui para a Tereza se der para colocar no chat a gente já consegue a gente ainda vai ter uns minutos para conversa tá não ainda não vamos tirar uma foto antes da Tereza isso quem puder para a gente tirar a foto quem puder abrir a câmera do computador para a gente tirar foto com o pessoal registrar esse momento né não Giana ficou legal pode ligar aí não sei se a Dona Penha vai poder Joana João Cláudio Ibirajara Fernanda Leila Júlio mas se puder janta depois gente janta depois esconde o prato aí na foto esconde o prato aí da câmera só tirar aí que tá no horário já a gente aproveitar aqui enquanto o pessoal tá abrindo a câmera Tereza avisa aí que não estiver pronto eu vou fazer mais umas duas perguntinhas tem uma pessoa que perguntou no chat só que eu não não sei qual é o nome vamos fazer uma coisa de cada vez um dois três tá bom obrigada Jair foi agora a gente já tá obrigada Gisele obrigada Tereza boa noite boa noite Bruno obrigado valeu Gisele brigadão por tudo então vou tinha umas perguntas né aqui do do chat né Július né não sei se tá aí pra poder falar né fazer essa pergunta Július tá aí vai poder pode abrir o microfone o Birajara eu acho que o Július teve que sair ele se despediu tá tá ótimo é que não não consegui ver aqui é então eu vou fazer a pergunta né e aí eu vou pedir para os três né responder Bárbara né Bárbara Luiz Adilson também né eu não sei a pessoa até pedi aqui no privado né do chat para ela falar o nome mas eu vou ler a pergunta aqui né deixa a minha pergunta né a pessoa disse assim deixa a minha pergunta para todas as lideranças qual a visão deles né de vocês sobre as organizações de representatividade nacional e política como CONAC né coordenação nacional de articulação das comunidades negras rurais quilombolas e FENAC Federação Nacional das Associações Quilombolas né aí eu gostaria de deixar aberto aí para vocês seria bom se cada um dos três responderem e se alguém tiver mais alguma pergunta né faz lá no chat que aí a gente dê o tempo aí gente por favor se tá tá no tempo ainda mas aí eu gostaria que os três respondessem Luiz Adilson e Bárbara pode ser pela essa ordem mesmo pode começar Luiz se puder de proteção para o nosso povo preto mas é o que eu falei antes né cada um vem de uma formação política e não existe ali uma é uma união eu posso falar aqui nome aqui de dez instituições mas poxa nós estamos há 30 anos sem um sem um uma regularização fundiária do quilombo né então para que tantas instituições se na prática não tem funcionamento não funciona então é muito difícil eu sei que eu vou ser massacrado porque o meu mal é falar mas eu tenho de falar porque eu vivi vivo isso e é o que acontece né não é só Conac nós temos aqui Conac temos Suzane temos temos a Sepir Supir em suma Sedine Sedine em suma uma série mas se você for de repente perguntar falar com eles o que está sendo feito cada um age sabe de uma forma única a seu modo não existe assim uma união para a gente tomar uma uma atitude que seja assim uma uma atitude que todos nós estejamos com as mesmas intenções todos nós não é diferente não funciona do jeito que a gente gostaria então eu acho que as instituições elas existem agora por exemplo a Conac entrou com o processo que está lá para ser julgado e eu tenho uma fé vamos fazer uma fé pedir os nossos orixás para ver se realmente a coisa evolua e eles da Casa Civil porque tem os processos quilombola que está na Casa Civil vamos ver se eles estão alguma providência no sentido de titular alguns quilombos que está esse tempo todo sem saber o que é a titularidade vamos ver como é que fica então essa é a minha opinião ótimo Luiz Adilson olha só quero assim faço uso as palavras do meu irmão Luiz e acho que é isso precisa mais ação dessas organizações tem o Condedini o Cedini como o irmão falou o Condedini o Conselho Municipal de Defesa do Direito do Negro você vai você busca todas essas esferas para questões como o irmão falou cada um está no seu quadrado e a gente está aqui fica tipo bolinha de ping-pong eu já busquei todas as esferas eu nunca daqui só teve na época de 2010 foi o Condedini só que teve aqui na comunidade mesmo assim por interesse próprio essa foi a verdade que depois nunca mais voltou então assim a gente vai tentando buscar soluções e algo para nos dar os direitos mas na verdade quem pode dar está sempre tirando então acho que é isso precisa sim mais ações dessas organizações já que elas estão lá existem as organizações e ela tem que dar suporte ela precisa porque até mesmo eles têm condições e verba de projeto para isso para visitar as comunidades ver as demandas buscar as demandas que cada um dos quilombos tem e levar para quem é de direito e ela realmente dá esse suporte a gente na verdade a gente está lutando dando pancada na ponta de faca e só se cortando e a gente só vê o sangue descer então quer dizer é muito difícil quando se tem as instituições para te dar aquele direito lutar junto com você cara infelizmente a gente fica ver navio afundando de novo a gente afunda de novo mas é o que eu falei eu eu nasci para lutar contra o sistema enquanto eu puder estiver respirando meu sangue pulsando eu vou continuar na luta é aquela questão a gente precisa deixar o legado para essas crianças então acho que é aí eu estou lutando por esses direitos porque eu não sei se eu consigo hoje graças a Deus estou dentro do espaço mantendo a resistência passando essa história esse conteúdo nosso esse potencial histórico para essa nova geração eu não sei até quando porque a gente vai vai envelhecendo a gente vai sendo fragilizado né e como a gente vai fazendo passagem hoje hoje se eu fizer uma passagem desse plano para o outro assim hoje eu tenho a minha filha com 33 anos que é uma guerreira também eu tenho uma diretoria mas filha do quilombo eu só tenho uma para poder estar ali lutando tem as demais moradores quilombola mas não com essa garra até porque eles veem a dificuldade que a gente tem dentro dessa luta então eles acabam se resguardando né porque a gente tem um enfrentamento surreal surreal mesmo Luiz toda essa demanda esse problema que ele passa ele sabe também passa aqui a Tereza nossa eu encho o ouvido dela né tadinha mas assim é onde a gente precisa buscar pessoas para nos escutar a gente precisa de conversar precisa ter esse desabafo e quando as esferas que realmente precisa vir para poder te dar suporte eles viram as costas aqui o quilombo do Camorim eu posso contar não com essas esferas que está dentro do conceito de ajudar mas outras esferas grandes parceiras que nós temos que é fora paralela a essas que não dá suporte que vem dando suporte para a gente então fica assim né o Luiz deixou bem uma colocação perfeita que é essa questão deles de política cada um para um partido cada um está olhando para o seu próprio umbigo e como um trabalho como um todo dentro dos quilombos a gente fica esquecido né então é muito delicado a gente precisa resistir para resistir para existir a cada dia a cada momento a cada segundo que ótimo então a gente já está aqui batendo o nosso horário programado né primeiramente queria agradecer a todos que participaram o Luiz o Adilson Gisele Bárbara e deixar aqui registrado que estava convidado o Damião né que é líder quilombola do quilombo da Pedra do Sal né que trabalha do lado da zona portuária aqui do Rio e membro titulado do comitê gestor do sítio arqueológico caso Valongo ele não pôde estar participando né mas eu gostaria de deixar aqui registrado né essa pena né que a gente não teve mais esse participante no momento mas então eu gostaria que vocês fizessem né uma as últimas considerações né indo pela ordem né o Luiz depois você Adilson e eu tenho áudio aqui da Bárbara para reproduzir também com as últimas considerações e também né eu gostaria que vocês falassem né sobre como as pessoas podem visitar ou apoiar o quilombo de vocês com as ações que vocês estão podendo receber doação apoio enfim seria importante falar também sobre isso bom eu gostaria de parabenizar a produção essa ideia maravilhosa e a gente poder é falar algumas coisas a respeito da nossa comunidade do nosso povo porque é uma oportunidade que a gente tem para dar um pouco mais de visibilidade a nossa causa eu agradeço profundamente e que venha mais venha mais que tal uma mês que vem tchau gente um grande abraço para todos ainda não é não é eu gostei muito da gente fazer essa live eu tinha comentado com o pessoal né offline que é muito importante a gente falar também sobre fora do mês de novembro que é um tema nosso cotidiano né de vida né disso sem interromper de novo a Dilson por favor então em primeiro lugar é agradecer né primeiramente nossos ancestrais por essa luta a oportunidade de agradecer a vocês também por essa oportunidade de estar aqui falando né para milhões de pessoas Jorge está assistindo né que depois vai ser replicado e a gente mostrar esse potencial que nós temos do povo negro a resistência do quilombo os problemas existem então para somar acho que as pessoas precisam vir para somar e quando o quilombo né ele começou a virar moda e eu eu não gosto muito de modinhas né eu não gosto já deixo bem claro então é por isso que a gente agrada alguns e outros não mas eu não estou para agradar ninguém estou para deixar a realidade deixar esse potencial esse legado e acho que é isso eu agradeço muito essa oportunidade a vocês né a com Cátia a Tereza nossa não tem palavras para agradecer essa mulher essa guerreira né e hoje podendo te conhecer também essa pessoa maravilhosa eu acho que é isso então é um legado que a gente deixa e essa esse canal que fica aberto para a gente se expressar um pouco da nossa realidade então as pessoas que queiram vir ajudar nós temos a página da Associação Cultural Quilombo do Camorim que é a Cuca Camorim lá tem o Insta também e tem o telefone 98320 2634 DDD21 e nós estamos agora com uma vaquinha online para a restauração da cachoeira caiu uma barreira do Quilombo do Camorim né do Rio que é parte da história também para a gente tentar restaurar a gente conseguiu ver agora com a Rio Águas teve um fiscal mas enfim aí fica aí nossos contatos é um prazer em receber nesse momento nós estamos em atividade as atividades internas com criança com toda a segurança e eu estou fazendo um trabalho com as escolas que aí vem a questão do 20 de novembro né então começam a procurar então como hoje nós temos essa ferramenta da mídia social eu vou estar dando uma palestra falando um pouco da história para ser passada online para as crianças da rede pública que estão em casa fazendo essas atividades então só gratidão mesmo gratidão a todos pela oportunidade não eu que agradeço né de poder conhecer um pouco melhor o trabalho de vocês e enfim a rede é maravilhosa fazer essas pontes maravilhosas é Fernanda pode soltar o áudio solta o som ela mandou pelo whatsapp um poema e pediu para reproduzir no final olá como vai parece até música mas não é você não me conhece mas conheço você tu me vejo como um vulto é questão de luto mas não fico calada estou revoltada com medo de ficar isolada também tenho medo do teu parecer às vezes acho que sou uma cobaia se querem saber sou uma rambaia sou sino sou sítio pescaria velha praia do José caipana caju são joão manuel praia grande praia do cutuca saquinha praia da armação ou praia da restinga prainha e da costa praia suze o melhor suja tanto faz já que os africanos assim falavam isso me compraz já foi importante então dona de mim avançou em progresso sinônimo de sucesso depois de agredir já tive de selagem escola de pesca subprefeitura correio com o vento hospital equipado biblioteca jardim de infância armazém armarinho restaurante banda de música fábrica de esterco feita de peixes também estaleiro de lembranças da fábrica de sérgio só restaram os coqueiros te garanto que o que restou foi tão pouco pra tanto que possuía e até meus filhos querem levá-los daqui eu, meus eus e você um trecho da alma no papel de Vânia Guerra maravilhoso obrigado Bárbara então pessoal eu vou estar aqui fazendo o nosso procedimento queria agradecer a todos que participaram da live seja aqui pelo Zoom ou pelo YouTube foi uma troca muito rica por favor não se esqueçam de preencher a avaliação é importante pra gente poder que a gente revise os eventos como este e também indicar o interesse nos futuros eventos aqui do GT e pra rede a gente também agradece pelo GT Memória e Cultura quero agradecer a todo mundo muito feliz desculpe aí qualquer nervosismo com relação a live como eu já tinha comentado é uma responsabilidade imensa que a gente está falando aqui não só entre a gente mas tendo todo esse peso da ancestralidade sobre a gente queria agradecer mais uma vez e é isso não esqueçam de fazer avaliação e tudo mais Tereza quer falar alguma coisa? por favor é muito engraçado não eu queria só agradecer muito aí o Bruno pela maravilhosa mediação Bruno historiador lá de Santa Cruz que apresenta isso faz umas lives gigantescas maravilhosas já passei de uma live de quatro horas e meia conduzida pelo Bruno incrível mas realmente aí hoje eu fiquei aqui tentando dar uma segurada mas foi incrível eu queria agradecer em especial os palestrantes o Luiz o Adilson a Bárbara e a Gisele que compartilharam toda a sua sabedoria e luta atual com a gente e enfim a gente é muito grato pelo tempo que vocês passaram enfim compartilhando tudo e nos nos vamos embora de grato é nos dando luz sobre algumas coisas e talvez caminhos para a gente poder ajudar e a gente está junto e agora seria o momento da gente tirar foto normalmente mas a gente já tirou a foto então eu sugiro que a gente abra os microfones e quem quiser falar agora todo mundo fica à vontade aí que é sempre bom a gente ter essa troca com todo mundo no final obrigada obrigada tereza obrigada e por todas as informações ainda mais eu que trabalho com a área no município de Itaguaí eu coordeno a parte étnico-racial da educação lá do município então é muito importante a gente ficar sabendo de todas as situações até para a gente estar trabalhando com os nossos alunos para eles verem toda essa questão quilombola de uma outra maneira de que não estão os nossos livros então só através dessas informações mesmo de quilombolas de pessoas que estão estudando a temática que é interessante para a gente estar passando para os nossos alunos mas no mais foi muito bom mesmo parabéns isso acabou obrigada Fátima então podemos encerrar Tereza sim vamos jantar vamos jantar tchau valeu gente obrigado gratidão obrigado tchau tchau tchau